E aí seguidores do canal Contagem Offer Road, hoje são 16 de agosto de 2024, às 9h16 começamos a saga de fazer a Transamazônica de novo. Estamos aí, vamos fazer o percurso até Lábrea, de Lábrea vamos seguir para Manaus e a estrada, diferentemente de dois anos atrás, quando eu passei aqui, a estrada hoje se encontra asfaltada, um belo trecho aí, asfaltado. Acho que nós vamos pegar terra aqui, se não me engano, já olhei aqui no GPS, em Uruará placas somente, aqui há dois anos atrás era tudo terra, não podemos falar infelizmente, que para a gente que vem e passa, e vai embora só de passagem, para a gente piorou um pouco. Você tem aquela aventura de passar na terra, no meio da floresta, mas para a população local, com certeza foi muito bom. Hoje a BR-230 Transamazônica, que estamos, depois de Pacajá, em sentido Altamira, a BR se encontra asfaltadas. A grande felicidade aí, né, passando aqui mais uma vez nesse local tão maravilhoso aí do nosso país. Estamos tendo a honra aí, mais uma vez, dois anos para frente, de passar aqui de novo. Estamos começando a adentrar a floresta amazônica, né? Estamos muito bem acolhidos aqui no estado do Pará. Passamos aí, saímos de Minas, passamos no Goiás, no Tocantins, e agora estamos aqui no estado do Pará. Estamos muito bem acolhidos aí pela população. Estamos aí no posto de gasolinas aí, é a nossa dormida. E muito bem tratada aí pelo pessoal paraense, pelos goianos, né, e também pelos tocantins. Fizemos aí palmas também, passeamos, fomos lá na Praia da Graciosa, com palmas no Tocantins. E é um lugar muito bacana, muito acolhedor também. Quem vir aqui para trás da Amazônica, hoje já pode vir um pouco mais tranquilo. Já se encontra, é bem mais fácil de vir hoje do que há uns anos atrás. Eu só vim aqui dois anos atrás, já posso falar que teve uma melhora muito grande. E o diesel aqui é relativamente, lá na minha cidade, Minas Gerais, é R$ 5,69. Aqui tá, aqui, Tocantins, é R$ 5,89. Então a diferença não é tão grande não, dá para vir. Quem quer fazer aí a viagem, né, quem quer cruzar aí até Lábrea, né, que é o sonho aí de todos os IPs, todo mundo que faz o off-road aí, com certeza é chegar lá em Lábrea. Lá é o ponto místico, bater a mão naquela placa lá. E daqui a pouco nós estamos chegando lá. Se Deus quiser. Então é isso aí, pessoal. Vamos filmando aí, mais para frente. Na hora de chegar na Terra, e depois Medicilândia, tem mais vídeo aí para o canal. Tchau.